Parabéns, Ken! 10 anos! Eeeeeeeeeeeee! Tá ficando velhinha, hein? Eu sou Lilia Gabriel, e estou aqui para dar parabéns pela revista Ken. São 10 anos! 10 anos é muito tempo, gente! E parabéns de verdade pelo trabalho bonito que vocês fazem. É... é por tudo, né? Por tudo. E valorizar o nosso trabalho, principalmente, assim como a gente também, com a luz de vocês. Então, um beijo muito grande, e que continue por mais 10, 10, 10, 10... Sei lá, vou morrer, ainda estão comemorando. Parabéns! Beijos! Quero dar parabéns para vocês pelos 10 anos dessa revista, que a gente possa estar junto aí por mais muitas décadas, se Deus quiser. Um beijo de sucesso, alegria, beleza, cor. Eu quero dar parabéns para a revista Ken, fazendo 10 anos de idade. Já não é, agora não é mais num número só. Agora são 2. 1, 0, 10. Parabéns, Ken! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!